Tudo bem, pessoal? Vou falar algumas coisas, falar sobre o exercício, o último exercício que eu deixei, e sobre o que está acontecendo. Então, é o seguinte, quando começou a pandemia e começou esse tipo de aula, o que foi passado para nós, professores, pela reitoria, pelas coordenações, era que teríamos que colocar material e atividades. Foi colocado para nós que as atividades, seria ter um certo valor de pontos, mais ou menos cinco pontos cada uma. Com o passar do tempo, acho que houve um estudo, não estou envolvido em como isso foi discutido, mas chegaram à conclusão que, principalmente por causa de dificuldades dos alunos em ter acesso à internet, às vezes, que não seriam feitas atividades avaliativas. Então, vocês podem notar lá no Classroom, que eu passei uma aula de xistosoma e passei um material de apoio. Então, eu vou trabalhar assim, vai ser sempre uma aula e um material de apoio. Então, não tem mais atividades. E essas que já aconteceram também, realmente, depois na sala de aula, nós podemos discutir se a gente aproveita ou não aproveita. A gente pode discutir isso em sala de aula. Até quem não fez, repete, não tem problema nenhum. Então, não se preocupem com essa parte, esquece essa parte de ponto, como eu já falei antes. Então, mas o pessoal fez o exercício aí que eu coloquei de zoonose, né? Que era... Qual que é o exercício, né? Primeiro que eu fico tentando arrumar textos para fazer os exercícios para vocês em português. Por quê? Para vocês não precisarem, tem mais facilidade de fazer. Texto em português é sempre pior. A maioria esmagadora das vezes. Por quê? Porque as revistas de alto nível não aceitam artigo em português. Só aceitam artigo em inglês. Então, eu consegui, eu consigo às vezes garimpar artigos aí como esse que eu coloquei para vocês, que eu achei muito interessante. Vocês viram aí, que eu vi na resposta de vocês, vocês viram que se você ler o artigo ali, você pode até falar que raramente vai acontecer transmissão de chagas por caça. Mas, pensa bem, né? Qual que é a situação? A pessoa caçou o tatu, caçou a paca, o bicho lá, né? Até chinchila tem lá, né? Citado no artigo. Tem viado também, né? O mazama está lá. Tem macaco. Então, o que acontece? A partir do momento que essas pessoas estão manipulando essa caça, né? Está com aquele sangue ali, né? Qualquer corte nas mãos que a pessoa tiver, ele pode se infectar com chagas. É claro, dentro do que a gente conhece do ciclo, né? Agora, por que eu dei esse artigo? Qual que era? É falar de chagas? Será que isso realmente para chagas é importante? Eu acho que não. Eu acho que é muito pouco, né? Se você for parar para pensar que, a grosso modo, 70% das pessoas que se infectam com chagas são assintomáticas, então, muita gente pode ter, que tem esse hábito de se alimentar de chagas, pegou chagas e nem sabe. Nem sabe, nem vai saber. Vai saber só se for doar sangue, alguma coisa assim, tá? Então, é isso. Mas o que é importante? Nessa discussão toda de Covid, ainda hoje, depois de tanto tempo, as pessoas estão falando ah, que lá na China o pessoal comeu morcego. Ninguém comeu morcego lá, sei lá se alguém comeu morcego. Mas não é esse o problema. Não é esse o problema. Então, assim, e não falar a coisa preconceituosa, os chinês comem tudo. E nós? Os brasileiros não estão comendo esses bichos aí? Então, assim, esse consumo de animal silvestre é em todo lugar. Quando eu pedi pra vocês fazerem a pesquisa sobre o zoonose, vocês notaram lá, né? Que tem, por exemplo, o gambá relacionado com ranceníase, né? Que chama de lepra, mas é ranceníase. E outras tantas que vocês pesquisaram lá. O que que eu vi olhando, fazendo essa... Que eu não vou corrigir, porque eu não vou dar nota. Então, eu não vou perder tempo corrigindo. Depois, na sala de aula, se vocês quiserem... Não, bom, Magno, aquele exercício foi legal. Vamos validar essas notas aí. Vão, corrija aí, dá nota pra nós. Eu dou a nota pra mim, faz a mínima diferença. Mas o que é pra você dizer, por exemplo, qual que é o padrão? Você tem lá bactérias. Você tem protozoários, criptosporídeos, alguns lá protozoários, né? Vermes. Vermes, mas, por exemplo, não tem vírus, tá? Então, quantos vírus não estão circulando nessas carnes de caça, né? Por exemplo, eu li um artigo agora, ontem, né? Na verdade, o artigo que saiu ontem, eu vi esse artigo. É uma pesquisa feita lá na Argentina, com um morcego, que é o Tadari da Brasiliense. Eles foram numa caverna, que é essa caverna, já chegaram a encontrar 30 mil morcegos desses dentro dessa caverna. Pegaram 49 e fizeram um suave de boca e fezes, pra procurar vírus. Então, eles acharam um monte de vírus lá. 15 famílias de vírus de mamífero, nesses 49 morcegos dessa caverna. 49 famílias de vírus, estavam representadas, algumas com mais espécies, outras com menos espécies. E acharam duas espécies novas de vírus de mamífero. Então, procuraram só em 49 morcegos e já acharam duas espécies novas. Então, nós temos uma variedade imensa de vírus. E todo esse potencial ainda está inexplorado, basicamente, no Brasil. Só pra gente lembrar isso, sobre o Covid e essas coisas. Beleza? Então, vamos pensar bem nisso aí. Então, eu vou colocar as coisas lá, coloquei as coisas de xistosoma. Isso é pra quê? Pra quem puder estudar, vai lá, vê o que é xistosoma. Façam perguntas, eu estou à disposição pra responder. Só não vai ter mais atividade. Ok pra mim. Então, essas atividades, vamos deixar claro, elas são complementares. Nós vamos resolver disciplina dentro de sala de aula. Quando a gente voltar, sei lá quando. Mas, voltando, nós vamos em sala de aula trabalhar todas as disciplinas. Vai ter aula de xistosoma? Vai. Vamos falar de leishmaniose? Tudo que eu já falei, nós vamos falar lá também. Mas, se vocês já estudarem aqui um pouquinho, na hora que chegar lá, a gente vai estar voando. Beleza? Então, um abração pra todo mundo. Tchau.